que nós temos na Prefeitura Municipal de Juquitiba, todos nós somos parceiros. A gente não tem a frente nossa como funcionário. Além de trabalharmos como funcionário também, nós somos parceiros. E de uma pessoa de uma generosidade muito grande. E todos os dias ele nos ensina que o homem deve acordar muito cedo antes do sol nascer e trabalhar muito. Ele nos fala que é dura a jornada para levar uma população à frente. Mas ele trabalha com muito esforço. Por isso ele tem esse carinho do povo de Juquitiba. Essa união que nos faz a grande família juquitibense. Por isso que tem o nome que leva, o trabalho tudo vence. Porque ele chega e fala de peito aberto. Vem aqui, prefeito Ailes Esconzato! Boa noite a todas e a todos, né? E as crianças também, estão vendo crianças ali, tudo bem, tudo bem. Olha, falaram depois de três deputados. Eu que sou caipira, porque é difícil, não é verdade? Mas vou levar uma palavra que vem do fundo do coração. Obrigado a todos que frequentam a festa. Obrigado a todos os coradores de Juquitiba. Quero começar cumprimentando aqui um parceiro meu, amigo, companheiro, meu vice-bernador, que é uma pessoa que tem se dedicado ao nosso município. Presidente da Câmara, o Ginho. Os senhores do Elson, deputado estadual, reino do consumidor. Com a preso, deputado eleito nessa gestão, o próximo prefeito, a Câmara da Serra. Podemos fazer campanha, né? Aqui pode falar, sempre tem problema. Porque eu é do rico. Adeldo Brato se tornou aqui em Juquitiba também, o cidadão, o cidadão, o cidadão. Você sabe do nosso problema. Quando o Adelson, Adel, veio aqui, em Abril, ele falou, o que você vai fazer com essas coisas do estilo? O que você vai fazer com isso? Mas é que é a cidade, na verdade, é a cidade que nós amamos e gostamos de trabalhar e só se você vai recuperar. E vamos recuperar. Vamos recuperar. Quero cumprimentar, então, o vice-presidente Soutinho, o vereador Evelinho, o vereador Fabriandre, o vereador Marciano, o vereador Illa, o vereador Aparecida e o vereador Marcelo. Quero cumprimentar o nosso secretário de Educação, a educação e o trabalho. E não é fácil fazer festa. Sabe que você faz um casamento, um aniversário, você convida as pessoas para a sua casa, cobre e pede e ainda sai falando do mal. Então imagina que trabalho você tem dos caras. Através de você, quero cumprimentar todos os nossos secretários. Dizeram que não é fácil fazer uma festa. Para a intensidade de quem não cria a festa, para a intensidade da oposição, para a alheia do povo, está aqui a festa de novo. Estamos encerrando com o chato de ouro. Cumprimentar todos os nossos funcionários. Cumprimentar o quadro que fez a abertura aqui da nossa festa. Abençoe o meu certo. Quanto alguém torce para o nosso cérebro, eu acredito. Eu canto, peço em Araucária hoje. Demora 20 anos para produzir. A pessoa fala, você vai esperar por você? Se eu não vou correr, alguém vai correr. Eu sou pessoa, senhor deputado, que eu acredito. Acredito, né? Como você não vai falar na localidade, mas acredito que nós vamos recuperar. Quero deixar aqui um recado importante para os moradores do interior, sitiantes, caseiros. Temos grandes dificuldades com as estradas. Foi dito agora há pouco. Pelos deputados, nós temos 2.550 quilômetros de estrada de terra. Deixa eu fazer uma mensagem para você. Zucquima é o terceiro maior município da região de São Paulo. Se você não vai, está precisando da serra. Está bom. E no junto, Zucquima sozinho é a maior extensão territorial. Então aqui tem que botar o time no pé e sair trabalhando. Quero pedir desculpa a vocês sitiantes, os curadores da zona rural, na condição das estradas. Mas estamos esperançosos. Da seguinte maneira, nós temos um decreto emergencial. Já está em Brasília. Está na mão do vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira, o que era ministro de Dússio e Comércio. Ele está se empenhando, ele é do partido do PNP também, PNP, né? Para que consiga liberar o dinheiro do governo federal para que possamos recuperar as estradas municipais. Zucquima tem 40% da sua receita própria. Nós só temos 18%. Temos 82% próprio. Como é que resolve isso? Pagando tudo o que se puder, parcelando, e dependendo dos nossos queridos deputados, que aqui estão, foi na minha eleição, e esses são os deputados que mandam recurso para Zucquima. Nós temos 92% dos alunos na escola, na educação, secretário. O nosso município, como burro, entre os 10 de outubro do estado. Por toda essa dificuldade. Então, como é fácil? Então, nós temos, em que certo, praticamente 82% da receita. É o que nós temos que buscar lá fora. Além de ser 100% de uma nação, como falavam os deputados, agora com a prensa também, a dificuldade. E daqui uns dias, meu senhor e minha senhora, famílias presentes, chegará a Assembleia Legislativa a nossa lei específica. O que é a lei específica? Lei especial para onde é 100% manancial. Passará agora o consumidor de Parcia e logo chegará a Assembleia. Ainda temos nossos parceiros daqui, três parceiros, que vão articular a mandação para que passe a lei específica. Aí sim, o que pode, o que pode, o que não pode, o zoneamento de Sucquima para tomar um rumo, uma direção, a nós temos. Agradecer a Deus por esses dias todos, e festa. Não tem um incidência. E aqui nós cumprimos a lei. Menor entra somente acompanhar. Cachaça fica lá para lá de fora. A coxinha a lei está. Depois nós vamos mostrar quanta bebida nós aprendemos que menores estavam querendo entrar. E nós fazemos as coisas chegar diante da lei. Nós, prefeito, camarão municipal, nós não estamos acima dali. A lei está acima de nós. Portanto, nós queremos continuar assim. O ano que vem, fazer mais uma festa. senhores deputados, senhores imperadores, cumprimos o presente. Daqui uns dias, nós vamos dar um certo um dia do rodeio, viu? Nós vamos fazer rodeio também aqui. Nesse e esse. Nós gostamos de trabalhar, nós gostamos de festa também. Portanto, agradecer a vocês o seu empenho e Deus abençoe cada um de vocês. Tira aí o oculto Jornal Horacé, eu represento aqui a imprensa local, Jorge Lúcio, o senhor falou, não vai levar para trabalhar. Você não vai lá recuar, não é isso? Está fechado, hein? Está bem? Gente, de início, só quero agradecer demais o nosso representante, o nosso funcionário, que vem aqui na frente, Joaquim, vem aqui. Joaquim, representa todos os nossos funcionários da Prodentura, o homem de idade, que chamou de manhã, de madrugada, qualquer hora, que se apresenta. Obrigado. Está bom? Portanto, agora eu não vou ver quem que leva a morte. O ano passado foi para Minas Gerais. Ficou aqui, então foi um ano retrasado, não é? Não, foi aqui, mas o cara não tinha trabalhado, as minas trabalham aqui, na Serra, não é? Daqui mesmo? Então, o marco fica aqui de novo, tá bom? Então, gente, muito obrigado para vocês ouvirem o meu chapéu. Bom, a gente vai se preparar para quem é o Arraial do Povo, integrando a comunidade de Juquitiba e as escolas e associações sem filhos lucrativos, valorizando a nossa cultura e a tradição esportológica, desenvolver a cidadania com a valorização da cultura sertaneja. Ok? E agora, cadê a proje? ver que...